Abertura No ar vai no paraíso tropical E vem para a Nazaré para surfar No carnaval grande a bagalho Oh, oh, oh Ai que caralho, pau fresco é bom A loira do negro Levou que a prancha por graça Era para ver do farol Mas vi daqui do meio terraço Cagando a cor, colisão Lá vai a prancha, opção Viva o farol E há maior onda Viva o canhão E há calçada nova no padrão Viva o candil E há sétima saia Com uma vez na nossa gente Viva o farol E há maior onda Viva o canhão E há calçada nova no padrão Viva o candil E há sétima saia Com uma vez na nossa gente Viva o farol Ele morava no ar vai no paraíso tropical E vem para a Nazaré para surfar No carnaval grande a bagalho Oh, oh, oh Ai que caralho, pau fresco é bom A loira do olho negro Levou que a prancha por graça Era para ver do farol Mas vi daqui do meio terraço Cagando a cor, 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 colisão Viva o farol E há maior onda Viva o canhão E há calçada nova no padrão Viva o candil E há sétima saia Com uma vez na nossa gente Viva o farol E há maior onda Viva o canhão E há calçada nova no padrão Viva o candil E há sétima saia Com uma vez na nossa gente Viva o candil Viva o candil Viva o candil É o trecho Viva o candil 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 Aos bois de um atlete Vem o zuel de 2, 3 metros Aqui o mar é grande No Instagram é incerto É foto ao sol Está mar de roço Ganda, mala, pinó Que ficou tudo no Brasil Já não vejo o forno de orca Nem o motor do candil Está mar de um cão Oh, oh, oh No camarção Oh, oh, oh Viva o farol E há maior onda Viva o canhão E há calçada nova no padrão Viva o candil E há sétima saia Com uma vez na nossa gente Vem para a frente Viva o farol E há maior onda Viva o canhão E há calçada nova no padrão Viva o candil E há sétima saia Com uma vez na nossa gente Vem para a frente Para a frente